Fala pessoal, e aí, tudo bom? Hoje eu estou aqui na PE45, na cidade de Escada, Pernambuco E vou mostrar para vocês como é que está a conservação aqui da rodovia Olha aqui, como é que está o estado da rodovia Cheio de buraco, de lama Está em situação de abandono, viu? Olha os carros passando aí Tem que ter bastante cuidado, porque se passar rápido demais Vai quebrar o carro Aí você passa num carro desse, feito que eu viajo Para pegar uma estrada dessa, fica complicado, né? Aqui, colocaram uns aterros aí Para dar uma amenizada na quantidade de buraco Mesmo assim, continua com a buraqueira O tempo está aí para chover E aí fica complicado, né? Porque quando chove, aparece mais buraco ainda Indo para cá, esse lado de cá vai para a cidade de Escada Certo? Fica bem pertinho, cerca de 3 minutinhos daqui Para lá, está ruim também E se você pegar para cá, sentido Vitória, de Santatão Até as proximidades da usina Que tem cerca de uns 20 quilômetros daqui para lá Está desse jeito Carregado de buraco Disso a pior Entenderam? Agora dá a usina aí em diante Até chegar em Vitória Aí está mesmo com tapete A estrada está boa Agora para cá É desse jeito Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau